Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Já deixa um like aí. Um abraço especial para todos os novos inscritos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E também todos vocês que compartilham os vídeos. E todos vocês que já são inscritos no canal há muito tempo. Principalmente também os membros do canal que sempre estão fortalecendo. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Gente, estou passando aqui hoje para falar com vocês sobre... Agora, ontem mesmo deu para me postar vídeo. Estou tentando colocar diariamente. Mas ontem foi bem engarrado, foi bem corrido. Ontem de ontem também foi bem corrido. Aconteceu algumas coisas aí. Inclusive, deu uma chovada boa aqui. Ontem, né? Vou até falar com vocês um pouco em relação a isso. Eu fui à casa de mãe. Resolvi algumas coisas. E acabei esquecendo um negócio lá. Aí eu peguei e vim embora de voltar para buscar. Cara, na hora que eu voltei para buscar, eu passei por outra rua. E estava uma enxurrada daquela. Aí eu filmei um pouco para mostrar para vocês em relação à questão da enxurrada. Por isso que lá na rua, que você fala rua do matador, ali gente, precisa muito levantar aquilo mais. Se for fazer uma ponte, faz uma ponte mais alto do que o rio. Porque muitas vezes ali, da mesma empresa reforma, fizeram a ponte baixa para caramba. Então, a água vem ali e facilmente vai passar por cima. Então, a ponte tem que ser feita um pouco mais alta. Um pouco não, bem mais alta. E colocar também ali a proteção. Porque tem muitas pessoas que trafegam por ali. Inclusive, ciclistas também. Isso é muito perigoso. Uma hora está chovendo bastante, a água passa por cima. E a pessoa inventa de passar e ali dentro tem um buraco. E aí? Aí é para você cair. Até mesmo acabar desequilibrando. E a enxurrada carregar e a gente tiver ninguém para salvar, pode acabar até morrendo. Que é perigoso. Então, eu fui descer com o carro. Fiquei até com medo de passar com o carro. Passei não. Eu parei assim do ladinho e tinha outros lá que foram corajosos e acabaram passando. Vai com Deus. Graças a Deus, correu tudo bem. Mas eu mesmo não tive coragem de meter o carro ali não. Porque a gente não está vendo ali realmente o outro lado da ponte. Então, a gente não sabe se ali aquela água veio, se danificou a ponte, se tem um buraco ali. Ou se não tem, se entra com o carro e o carro afunda. Aí é complicado. Então, preferiria ir da ré mesmo e voltar. Então, é muito complicado isso daí. Tem algumas coisinhas aqui que na cidade acontece muita obra. Mas tem algumas coisas que deveriam ter uma atenção a mais em relação a duas pontes. Que é essa ponte lá do Matador. Poderia aumentar ela bastante. Ia ficar top, viu? Aumenta ela bastante. Coloca as proteções do lado. Show de bola, né? E também lá na ponte provisória, que é mais na frente. Ali, cara, não tem lugar para pedestre ficar andando assim tranquilamente. O pedestre que eu falo é que está com a sua saúde em dia, né? Que consegue subir um degrau. Que eu acho que é dessa altura o degrau, mais ou menos. Então, a pessoa que teve um problema, um acidente, um AVC, qualquer coisa do tipo. Às vezes tem dificuldade para subir. Mas não consegue andar. Aí chega ali que vai passar e não dá conta de subir. Então, tem que passar bem na avenida. Então, disputa moto e carro com pedestre ali muitas vezes. Cadeirante também não tem lugar. Então, a ponte ali foi em Porteirinha. Que eu vi lá uma ponte do Fernando. Foi isso mesmo, Porteirinha. Aquela eu confundo em Porteirinha e Janaúba. As entradas onde a gente passou, tinha uma ponte. E do lado da ponte tem um local bacana com a proteção na onde o pessoal dá para trafegar ali, né? Aí dá para passar ciclista, cadeirante, pedestre. Dá para andar ali de boa, né? Aqui embaixo está precisando também disso. Então, pessoal, aí vamos embora. Dá uma atenção a isso daí que vai ser bom demais. Tá bom? Então, o assunto principal desse vídeo, gente, não é isso. Mas aproveitando e dando uma pegada em algumas coisas que rolaram aqui para vocês verem, né? O que que passou aqui durante ontem de ontem e ontem, né? E hoje também aconteceu mais uma coisa maravilhosa, né? Eu quero agradecer a pessoa aí que deu aquela força maravilhosa que eu recebi aqui. Então, Deus abençoe grandemente, tá bom? Eu não vou falar aqui não, porque às vezes, né? A pessoa não quer que a gente fique falando. Então, deixa quieto. Eu quero agradecer muito. Deus abençoe grandemente a vida, né? A pessoa que deu a força aí. Ela sabe quem é. Estou falando exatamente para ela. Muito obrigado muito. E mãe também agradeceu bastante. Na realidade, a força foi lá e mandou lá para mãe. Até mãe ganha presente aqui, gente. Não saiu não. Mãe também ganha presente. Então, isso daí é muito bom, né? E outra coisa também. Agora vem, né? Aqui, ó, a gente falou coisa ruim, que foi a água. Falou coisa boa, como foi um presente que a gente ganhou aqui. Né? Mãe ganhou eu também. E agora vem mais uma notícia ruim, gente. Uma notícia ruim. Infelizmente. A gente já falou aqui bastante em relação à sinomose, né? A cachorrinha vizinha, né? Lá da casa de mãe, infelizmente, ontem faleceu. Né? Por causa da sinomose. Infelizmente. É uma doença que está atacando muito. E não tem palestra, né? Não tem umas placas aí, uns comunicados, na rádio. Não tem. Sobre a questão da importância da vacinação. Não tem. A gente que fala aqui no canal, todo dia, quase toda hora, a gente informa, a gente fala. Mas entra aqui e sai aqui. É complicado. Só que o seguinte. O ruim é que tem muito cachorro que está pegando isso até sem sair de casa. Porque a doença, muitas vezes, vai na sola do sapato, da sandália, né? Do pneu do carro, pneu da bicicleta. Então, toda hora que você coloca o seu carro para dentro, sua moto para dentro, sua bicicleta para dentro, sua sandália para dentro, você vai ficar desinfetando toda hora, toda hora, toda hora. Com certeza não vai. Então, se fosse lá no portão da sua casa, você faz uma saliência, um rebaixamento, na verdade, e coloca lá água com herbalvete dentro. Toda hora que você passar com o carro, a roda passa. E aí vai limpando a roda. Mas, no caso de roda de carro, tem que ser bem largo, para poder pegar o giro da roda toda. Mesma coisa, uma moto também. Mesma coisa, se você for andar, lá você pisa, né? Tipo lá no canil pífero, por exemplo. Ele está lá no canil, tem um lugar lá que você pisa para desinfetar. É o calçado, tipo aquilo. Mas, no caso mesmo, de carro e moto, o negócio tem que ser bem maior. Em lugar que está chovendo, nunca é complicado. Porque a chover vem, cai, nem tira todo o produto. Então, não resolve muito. Então, é um negócio complicado. Então, para facilitar a questão da proteção, tem que ter a vacinação. Isso daí ajuda bastante. Porém, infelizmente, até cachorro vacinado acabou pegando essa doença. Até o Caio Leão informou aqui em relação a isso. Vários, cara. Muitos cães de várias casas, tudo vacinado, tudo bonitinho, acabou pegando sinomose. Na casa de mãe, também, mesmo vacinado, acabou pegando sinomose. Que foi aí dois cães. Foi a Masha e também o Bob. Tigrão, graças a Deus, não pegou. Então, olha só como que é a doença, gente. Ela, nossa, é muito... É muito forte. É muito forte. Então, a vizinha lá, a gente já comunicou em relação a cachorrinha dela. Infelizmente, veio a óbito. E aí, tem a questão. Uma cachorra que a gente doou aqui no canal. Uma cachorra que foi doada aqui no canal. Que trouxe para cá para a doação. Linda, maravilhosa. Acabou contraindo também a sinomose. E, pelo visto, também sem sair de casa. Aí, eles cuidaram da cachorra durante bastante tempo. E, infelizmente, acabou também aqui na hora. Sabe qual cachorra que foi, gente? Aquela cachorra que gostava muito de esteira. Que brincava muito. Que tem vídeo dela aqui com o tourinho. Brincando ali de carro de guerra. Na época, até o YouTube entendeu que era um trem violente demais. Cachorra brincando ali com o mordedor. Esse negócio, sabe como é que é? Já passou para bastante coisa. Não tem nada a ver. Tem vídeo até de gente jogando corpo de gente no fogo. E queimando. E está tudo, meu, maravilhoso. A gente tem que mostrar a realidade do cachorro. Se o cachorro é bravo, ela mostra que é bravo. Se o cachorro é manso, ela mostra que é manso. Se o cachorro tem desvio de comportamento. Nós mostramos que tem desvio de comportamento. Se o cachorro tem um certo gatilho. Se for mexer com ele, ela avança. A gente mostra também. Se o cachorro não dá certo com outros cães. A gente mostra também. Agora voltando ao assunto principal. Porque quando eu começo a falar um trem, eu não pare. Vamos voltar ao assunto principal. Que é infelizmente a cachorra que faleceu. A cachorra que faleceu, gente? Foi a pantera. Vocês lembram da pantera? Quem lembrou da pantera? Comenta aí. Pantera é uma cachorra linda, gente. Maravilhosa. Mansa com gente ao extremo. Só com outros cachorros. Era meio complicado. Então ela gostava muito. De pegar mordedor ali. De correr na esteira. Era uma cachorra perfeita, cara. Linda, linda. Acho que ela foi doada, né? Tem o que? Uns dois anos, mais ou menos. Não tem? Acho que mais ou menos isso. Comenta aí que tá mais por dentro. Porque eu já passei tanto cachorro. Tanto cachorro já veio pra cá. Ficou aqui durante um tempo. Pra gente doar. Que eu nem lembro direito a data aí. Então ela foi, infelizmente, doada. Porque, infelizmente não. Felizmente, né? Que era pra doação. Ela foi doada. Mas, infelizmente, depois de anos, ela acabou contralindo aí a sinomose. Que é uma doença que não é um ou outro cachorro que pega. Se eu vou contar a quantidade de cachorro que morreu. Cara, é muito cachorro. É muito cachorro. Cachorro de rua, então? Você tá doido. Tem alguns na rua que eu vi que tá tudo sequelado. Tá andando doido. Tá andando bancando. Que já passou a fase, mas ficou uma sequela. Mas o mundo sobreviveu. Na casa de algumas pessoas, infelizmente, alguns cães morreram. Outros sobreviveram. Mas, cara, com sequela. Então, é bem difícil. Então, é um negócio que aqui em casa, mesmo como vocês podem reparar os vídeos. Dificilmente eu fico gravando na rua. Porque na rua tem muita contaminação. Muita contaminação mesmo, gente. É muita contaminação. Então, tem que ficar alerta em relação a isso. Se possível, chega em casa. Pega um borrifador com o Herbal Vete. Bate ali na sola da sandália, do sapato. Ou, empresa da Herbal Vete. Patrocina o canal aí, cara. Manda pra gente aí os produtos. Quantos anos que a gente tá falando do Herbal Vete aqui. A empresa nunca mandou pra gente, não. Tem alguns inscritos que mandam pra gente aqui. O Herbal Vete, ela é muito boa. A gente indica porque a gente usa. Então, a empresa da Herbal Vete. Manda pra gente aí, cara. Pessoal aí que tá acompanhando aí que a coisa, manda esses vídeos lá pro pessoal da Herbal Vete. Vai que eles mandam pra gente. É um produto muito bom. Ele é concentrado. Dá pra usar no canil. Dá pra usar na casa. Dá pra desinfetar bastante a questão aí de outras coisas, né? Como sandália, pneu, esse tipo de coisa. Pra poder estar evitando, né? Principalmente até dentro de casa. Vai limpar a casa. Coloca um pouco de Herbal Vete ali na limpeza. E limpa a casa toda. Porque depois, a hora que você entrar pra casa, que a sola da sua sandália e tal, estiver contaminada, que você anda na casa, tem Herbal Vete na casa. Então, ali já esteriliza. E se o cão também anda dentro da casa, ele tá pisando ali em cima do produto. Acaba evitando contaminação. Tá bom? Então, eu tô passando aqui pra dar um resumão. Falar em relação a várias coisas que aconteceram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no joinha aí, por gentileza. E se não é inscrito no canal, acompanha-me até agora. Gostou do conteúdo? Então, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Tá bom? Porque se eu for contar com algoritmo, é difícil. Pra chegar nas pessoas. Mas vocês que assistiram, mesmo que não são muitas pessoas embalantes, pelo menos 50% que compartilhar, eu já vou agradecer muito. Compartilha no Twitter e tal, em qualquer lugar que vocês quiserem. Mas compartilha desde já. Agradeço muito. E que Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês. E você, que tem um cão, né? Que não tem as vacinas em dia. Corra e vacina. Porque até cachorro vacinar, tem alguns que estão tendo problema. Imagina cachorro sem vacinar. Então, infelizmente, aí é mais fácil dele ser contaminado. E agora, seu cachorro vacinado, dificilmente ele vai ser contaminado. Infelizmente, tem alguns que foram contaminados, só pra você ter noção. Então, toma muito cuidado mesmo. Mesmo vacinado, tem que redobrar os cuidados. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aí no joinha, dá um like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Pode passear, correr pra cima ou pra lá. É igual minha tia que mora no Rio de Janeiro, Francisco Pio. 65 anos, ela que tá nos vídeos. 65 cirurgias. Gente fina demais, gostei dela, viu? Mãe, vou lá. Igual eu, sou tranquilo também. Sou igual avô, puxei e vou. Mãe, com Deus, viu? Tchau, Rosa, com Deus. Agora tem que segurar uma caixa, um cano. Vai mexer com essa chocadeira até de madrugada. Hoje nós temos que arrumar um ovo, nem que nós bota um. Vai ver com a mulher, pra poder arrumar. Tá vendo o tanto que o céu tá vibrando? Aí ela não pode vibrar, de jeito que você não sai ruim, entendeu? Aí tem que ser um jeito. Ó, o cara não sai do meio da água. Tem que ser um jeito que ele fica firme, assim, ó. Cadê o negocinho que você tinha colocado? Tipo um adaptadorzinho, assim, um papel. Um pano, né? É. Alguma coisa assim. Uma camisa dobrada, assim, uma franela. Ó, touca! Já é? Uma franela dobrada, alguma coisa. Pra testar, né? Uhum. A carteira é isso aí. Agora você deu uma puelada. Ah, um pouquinho, né? Então... Só que na realidade eu não podia fazer isso nada. Não podia vibrar nada. Eu acho que se você colocou um pano e uma franela, eu acho que fica bom. Eu acho que se fazer uma adaptaçãozinha... Ou até uma madeirinha. Você dá de madeira lá na que você treinasse o guarda-roupa lá, você encerra lá. Não, cuidado. Não. Tá vendo essa outra parte? Ela é fixa, não é? É. Lá em casa tem um bichinho desejado agarrar celular, que dá pra fazer e ele vai ficar bem fixo. Antes, tava fixo. Você lembra um que tava cheio de durex e tal? Aí eu tirei aquilo. Tirei aquilo, tava feio. Aí eu peguei e deixei só isso. Só que aí eu não sei como que vai ficar, entendeu? Mas eu acredito que ela vai vibrar muito. A imagem, acho que ela vai balançar muito, sabe? Aí você tem que passar pra ver. É. Mas acho que se você colocar uma madeirinha aí ou não tem uma franela dobrada, a franela é macia, eu acho que não... Não, mas no caso meio que fica uma gambiarra, entendeu? Eu queria um jeito pra pôr e ficar quieto. Então é um pedaço de madeira. Ou então, é igual eu tô falando, pô, um que fica certo. De jeito mesmo, na viagem é bom, entendeu? Aí pra você ver, ó. Pega tudo, né? É, que aqui pega tudo. Aí tá bem ampliado. Aí agora a gente pegou um lugar de batedor. Um lugar de batedor. Aí como é que... Eu ia jogar bola em cima do meu. Ficar de olho nos meninos. Um dia eu tava passando no lugar, tinha um tanto de menino. Na hora eu vi que um ia jogar. Na hora eu parei o carrozinho e falei assim, não jogue a bola. Aí a gente chegou a fazer cinco gols. Pera aí. O que é? Sei lá. Foi aquele lá que me batizou, tava bebo na época. Batizou sem querer. Ah, batizou que a gente não tinha outro, tem mais mesmo. É amiga de boteca de pai. Eu, hein? Vim falar que sei, hein? Mas pá. Agora, minha prima caiu de moto e quebrou o braço. Mas ficou feio, por causa de um cachorro. Por causa. Entrou na frente da bis. E ela cheia de sacola na bis. E aí ela desequilibrou e caiu, né? Ainda tinha o cachorro. Agora teve uma mulher lá em Montsefri que morreu por causa disso, você acredita? Aqui também. Por causa de feira. Olha o carro aí. De quê? Esse aqui é aquele que tava parado aqui. Olha, esse aqui tem um sonzão atrás, ó. Fica olhando esse ali. Olha lá. É verdade. Tá vendo? O outro não tem. Esse parece pra caramba. Então já é gente que entende. Não, não tem direito não, porque a fase de 1, ela muda com o tempo de reserva, sabe? É o mesmo ciclo todo mês, né? Só que aí cai dias diferentes. É 15 dias ou é 30? Eu acho que é 30. São quatro, né? Nova, cheia, minguante, não. Nova, minguante, cheia e outro lá, não é? São quatro, né? Por aí. Acho que é. Acho que a primeira é nova, no caso. Nova. Eu não sei. Crescente. Minguante. Minguante e cheia. Eu acho que é essas quatro. Oi, linda! É, são quatro, tá? Agora, o que é o perigo? Olha o tanto. É uma... Cresce? Não é, é uma creche. Ainda bem que não é na rua de casa. Na rua de casa tem um monte, mas se fosse, tava ferrado. Mas ali a criança da sua casa já é mais adolescente, né? Ô, tem uns meninos daqui da mesma idade. É mesmo? Olha o mestre. Só que aí você sai daqui, ali? Sim. Agora, como é que você mora aqui nessa casa? Vai ter que encher, né? Tem um outro ali. Tem que esperar. Não, mas você tá dormindo aqui não. Ela tá sem você entrar. É que ela não sabia como entrar. Ela vai dar aqui ou não? Porque pra vir é mais fácil. Você passar aqui. Eu tô fazendo é curva, né? Aí é mais difícil. Mentira. Cachá ficou lá no portão. Eu não paguei. Nem enchei. Ah, não, velho. Liga pra sua mãe. Só pode ser zoeira. Mas cachá ficou lá. Não. E aí Obrigado.